Sejam muito bem-vindas a mais um Papo com Lapidadora. Hoje vai ser um super aulão. E eu estou aqui porque muitas pessoas, muitas mesmo, me mandaram direct me perguntando mas Marina, qual é, afinal de contas, o diferencial do melasma lapidado? E eu nunca venho aqui falar de fato sobre o melasma lapidado. Eu sempre falo do melasma em si e hoje eu vim aqui para esclarecer todas essas dúvidas e no final eu vou ensinar uma das coisas que eu ensino dentro do melasma lapidado para vocês. Então quem é profissional da estética e está aqui, fique até o final que eu vou ensinar um passo a passo daquilo que vocês já vão conseguir implementar aí na clínica de vocês saírem deste super aulão aqui com algo já palpável e aplicável para mudar os atendimentos de melasma aí de vocês. Para quem ainda não me conhece, falando nisso, quem é que está aqui pela primeira vez? Quem é a primeira vez? Coloca um eu aí no chat para eu começar a conhecer vocês também. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. A minha missão aqui é ajudar profissionais de estética a tratarem o melasma pela raiz sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. Ó, já tem um Zeus aqui. Quanta gente nova, olha que coisa maravilhosa! Muito bem! Sou aluna de estética e cosmética, seja muito bem-vinda, viu? Meninas, sejam muito bem-vindas. Aqui o papo é sempre sobre melasma, mas eu falo sempre um pouquinho de outras disfunções estéticas também, tá? A ideia aqui é sempre olhar o ser humano como um todo e entender sempre de onde vem as disfunções estéticas, como que trata isso de dentro para fora, tá? E hoje eu quero abrir a caixa preta do melasma lapidado para vocês. Explicar para vocês exatamente como que é, para vocês possam entender que é um diferencial, como é esse diferencial, e, que nem eu falei, no final eu vou ensinar algo aplicável já. Sempre começo com vocês aqui com uma palavrinha do Senhor, mas hoje eu não escolhi um versículo bíblico, eu escolhi uma frase que é do Martin Luther King, que ele diz assim... Nossa, sumiu a minha frase aqui. Sumiu a minha frase, gente. O que aconteceu? No final eu falo a frase para vocês, até lá eu acho ela de novo. Mas, num conceito, o que essa frase do Martin Luther King queria dizer assim, que você precisa descobrir algo na sua vida pela qual você morresse. E eu me perguntei bastante quando eu li essa frase, pelo que eu morreria? Você já se perguntou isso? Pelo que eu, Marina, morreria. E eu sempre falo aqui que a minha missão é ter uma lapidadora em cada cidade desse país para que nós juntas possamos ajudar as mulheres que sofrem com melasma a se livrar disso, sabe? E eu me perguntei se eu morreria por isso. E, sinceramente, sim, eu morreria por isso. E quem é minha aluna sabe, eu não estou focada no vender curso, no dinheiro, não é nada disso. Tanto que tudo aquilo que eu posso fazer e trazer para dentro das meninas que já estão dentro do melasma lapidado, porque o que acontece com a maior parte das pessoas que nos vendem curso? Você já entrou, filho? Esquece. Aquilo que vem é sempre para o próximo que está entrando. Mas eu não sou assim. Tudo aquilo que eu consigo, eu coloco as meninas que já estão comigo, eu estou sempre trazendo algo novo para elas, eu realmente quero pegar na mão delas. E eu sei que tem várias alunas aqui já, e elas estão aqui. Se for mentira, elas vão falar que é mentira. E não, a minha ideia não é essa, não. A minha ideia é que realmente elas consigam tratar vidas, cuidar de pessoas. E essa é uma das coisas pela qual eu morreria. Eu morreria pela transformação de vidas dessas pessoas. Eu morreria por mulheres sendo curadas do melasma. E essa frase me impactou muito, uma pena que ela sumiu aqui da minha tela, mas eu, até no final, eu acho para ler para vocês. E eu gostaria que você parasse e se perguntasse, você tem algo pelo qual você morreria hoje? Se você não tem, comece a procurar. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Você precisa ter algo pela qual você lutaria até o fim. Isso vai te dar, com certeza, muito brilho para levantar todas as manhãs. Muita vontade de lutar todas as manhãs. E assim o desânimo não chega. Quero deixar essa mensagem para vocês. E já pedi, falar aqui, quem não se inscreveu ainda na lista de espera para o melasma lapidado, o curso não está aberto, tá? Não está aberto. Hoje eu vim aqui falar disso para vocês, do melasma lapidado mesmo. Abri a caixa preta do melasma lapidado, mas o curso não está aberto, tá? E tem um link ali na bio do Instagram e que vocês podem se inscrever para a lista de esperas. Ó, a Vanessa Goldinho, ela é uma lapidadora lá de BH, gente. Ela diz assim, sou prova viva disso. A Marina nada mais é do que a mão que nos guia. Sempre foi, sempre será. Obrigada, Vanessa. A Química Cristal está dizendo, eu amo minha profissão, mas só morreria por minha família e por meus filhos. É um grande motivo. É um grande motivo. Eu também com certeza. Mas no meu coração realmente queima o desejo de levar isso para muitas mulheres, sabe? de quanto mais mulheres se livrarem da dor de ter o melasma, para mim é melhor. Então, justamente, eu falo tanto disso porque eu sei a dor que é, eu sei quanto é sofrido e tudo que eu puder fazer para levar essa nova forma de tratar, onde realmente nós conseguimos tratar o melasma pela raiz. Eu vou. Eu vou fazer. Eu vou levar, tá? Eu quero... Já perguntei para algumas pessoas se era a primeira vez que estava aqui, mas se por um acaso é a primeira vez que você está aqui e você entrou depois, já bota um eu aí também. Que eu quero saber como você... Quem que é a primeira vez? Como é que é? Também quero saber de onde vocês são? Se está frio aí? Aqui no Mato Grosso está friozinho, gente. Olha que aqui não tem frio. Estava conversando com uma aluna hoje pela manhã, ela estava em Santa Catarina, a outra no Rio Grande do Sul, a do Rio Grande do Sul que estava passando um ciclone por lá também. Estava frio pra caramba. Aqui está bem fresquinho. E também atendi uma aluna da Bahia que falou que estava um super calorão e estava até de blusa de alcinha porque estava quente. Então, esse é nosso Brasilzão, né? Grande demais e a gente consegue ter tudo no mesmo dia. E calor e frio no mesmo dia porque é país grande mesmo, né? Em Dayatuba, São Paulo, muito frio. Hum, eu vou pra São Paulo na semana que vem, gente. Eu não tenho roupa de frio. Deixa eu começar aqui com o conteúdo pra vocês. E o objetivo dessa aula mesmo é falar com os profissionais de estética, principalmente as que se sentem frustradas, as que se sentem que precisam de algo novo pra sua carreira e pra sua profissão. Por que que eu resolvi falar sobre isso com vocês? Hoje pela manhã eu atendi uma aluna e ela comentou comigo que já fazia um tempo que ela vinha orando ao Senhor pra que desse algo novo pra ela. Pra que desse algo pra que ela pudesse continuar. porque ela não sentia mais que ela tava fazendo a diferença. E ela disse que ela vinha orando ao Senhor e um dia eu caí de paraquedas lá no Instagram dela. Ela me achou e ela viu através do conceito do melasma lapidado essa mudança e hoje ela é uma lapidadora e eu tava falando com ela hoje mais cedo e ela me falou que era realmente aquilo que ela estava orando. e também conversei com outra aluna minha esses dias atrás que ela falou que já tinha desistido da estética porque não via nada de novo porque sentia que não conseguia pagar as contas sendo esteticista tava realmente muito frustrada com a situação que ela se encontrava e quando ela entrou pro melasma lapidado deu uma virada na chave dela e hoje ela tá tão lotada que ela não consegue mais atender todo mundo, tá? Então eu queria saber de você esteticista como é que você tá se sentindo hoje em relação a sua profissão profissional de estética no geral, né? Esteticista biomédica, esteta como que vocês estão se sentindo? Sentem que há uma frustração que necessitam de algo novo? Sentem que precisam de um diferencial? Estão nessa situação como essa primeira aluna que já queria desistir que não não conseguia nem pagar as contas? Se você tá nessa situação eu quero conversar com você hoje é pra você Então eu vim explicar pra vocês exatamente os diferenciais do melasma lapidado em relação a outros cursos e o porquê que isso pode ser a resposta das suas buscas assim como foi pra essas duas alunas que eu atendi mais cedo, né? Como eu já falei pra vocês aqui no início da live eu não sou de vir falar do melasma lapidado geralmente eu converso com vocês sobre disfunções estéticas mas como eu tô tendo bastante pergunta mesmo do qual é o diferencial eu vim conversar com vocês sobre as diferenças mesmo, tá? E a primeira diferença que eu vejo que o melasma lapidado traz ele vai te trazer com toda certeza a clareza das raízes do melasma então se você é uma profissional que faz tratamento de melasma ou se você ainda não trata melasma por insegurança porque já se frustrou muito com os resultados eu tenho certeza que você não sabe de fato quais são as raízes do melasma e ficar fazendo tratamento somente a nível de pele onde existe uma remoção somente de depósito de melanina sem tratar as verdadeiras raízes você sempre vai se frustrar e o melasma lapidado vai ser a ponte pra te trazer a clareza de todas as raízes do melasma de fato e quando você entender isso que eu tô falando você vai mudar a forma de você ver todas as disfunções estéticas porque você vai entender que existe raiz de tudo toda disfunção estética tem raiz e é dessa forma que nós precisamos tratar então qual qual é o diferencial nesse caso do melasma lapidado pra qualquer outro curso que você tenha hoje é a clareza de onde vem porque tudo na vida tem porquê melasma também tem porquê melasma também tem raiz e as lapidadoras hoje fazem tratamento começando pela raiz esse é o grande diferencial das lapidadoras lapidadoras pra quem é a primeira vez que está aqui que eu já vi que tem bastante gente são as minhas alunas que carinhosamente eu chamo de lapidadoras então as lapidadoras são as meninas que fazem o melasma lapidado que estão trabalhando com essa forma com esse conceito então as lapidadoras entendem essa diferença e tratam o melasma pela raiz e olha que eu converso todos os dias lá no grupo do telegram e eu vejo que a maior parte delas mudou não só a forma de trabalhar o melasma mas também como trabalha o acne como trabalha o rejuvenescimento como trabalha o emagrecimento porque elas entenderam as raízes das disfunções estéticas e assim elas tratam pela raiz de todas as disfunções estéticas o segundo ponto é que isso não é uma técnica e nem um protocolo então se você é aquele tipo de pessoa que não quer assim que quer ficar ali de boa que você só quer aprender um passo a passo seu lugar não é no melasma lapidado não é sendo uma lapidadora porque não é protocolo não é técnica eu acho que nós precisamos virar a chave nós profissionais de estética e entender que nós somos profissionais da saúde e que protocolo não é pra nós nós precisamos entender o conceito e é por isso que eu chamo de conceito melasma lapidado tá conceito o que que é um conceito é você entender o conceito da coisa quando você entende o que é você vai olhar pra sua paciente e as pacientes vêm com inúmeras raízes do melasma e cada paciente tem raízes de melasma diferente você vai entender que tratamento fazer pra uma que tratamento fazer pra outra porque é muito diferente não existe um jeito um melasma só existem vários tipos de melasma existem vários tipos de raízes de melasma e quando você entende o conceito da coisa quando você entende o conceito de como tratar você vai desenvolver o tratamento pra aquele paciente então não é protocolo não é técnica e olha eu vou falar pra você muitas vezes eu comprei cursos por fotos de antes e depois e no final eu acabei frustrada porque ensinava a fazer o passo a passo bota esse produto deixa 10 minutos tira bota esse outro 20 minutos não é assim o conceito é você compreender por A mais B o que está acontecendo com aquele paciente e entender que paciente tem raiz e buscar mais profundamente conseguir elaborar um tratamento você vai ter autonomia pra ajustar aquilo de acordo com a necessidade do seu paciente isso que é importante e esse é o grande diferencial as lapidadoras hoje pegam as pacientes fazem uma consulta entendem o que acontece na vida daquela paciente e elaboram um tratamento específico pra aquela paciente um tratamento individualizado porque entenderam o conceito sempre que você está engessada numa técnica ou no protocolo você simplesmente faz a mesma técnica ou o mesmo protocolo em todas as suas pacientes com aquela disfunção quando você entende o conceito além de conseguir individualizar o tratamento de cada paciente você ainda consegue usar pra todas as disfunções estéticas pra todas porque disfunção estética tem raiz toda disfunção estética é a primeira fase do adoecimento a Vanessa está dizendo aqui o melasma lapidado é um raciocínio clínico apurado de todas as disfunções estéticas é muito maior do que produto protocolo análises rasas e superficiais uau Vanessa adorei hein vou até printar aguenta aí gente que eu vou printar ai que coisa linda né olha só amei e é isso mesmo a Vanessa é uma lapidadora está aí com a gente já tem um tempo uma aluna super aplicadíssima eu vi que alguém perguntou sobre tratamento online se faz consulta online eu não faço mas a Vanessa faz pode procurar ela tá quem pediu de consulta online é a Nessinha Nessagodinho BH Vanessa faz uma gentileza aqui pra mim digita aqui o arroba do seu instagram do seu profissional pras meninas já começarem a te seguir também que a Vanessa faz consulta online e é show pensa numa pessoa que arrasa é a Vanessa podem fazer consulta com ela que eu indico indico de olhos fechados tá a Mari Dantas tá te procurando viu Vanessa já digita aqui o seu o seu arroba aqui por favor o terceiro ponto que é um grande diferencial do conceito melasma lapidado é que ele não te deixará refém de nenhum tipo de produto sabe quando você faz aquele aquele curso que você paga o zóio da cara e no final você ainda tem que gastar um rim pra poder comprar um kit de produto pois é não é o nosso caso você sabe por que que não é o nosso caso porque o kit de produto o produto em si ele não é o diferencial do nosso tratamento o produto precisa ser bom lógico tem que ser muito bom tem que ser produtos muito hidratantes de preferência sem ácidos escamativos que seja livre de metais pesados inclusive no final dessa live eu vou ensinar pra vocês o passo a passo em relação aos metais pesados algo que você já vai aplicar aí na sua clínica então fica aqui comigo até o final que eu vou te dar o passo a passo pra você já colocar isso implementar isso nos seus tratamentos aí das suas pacientes tá produto é importante sim escolham produtos que sejam livre de metais pesados anotem isso que é muito importante produtos que tenham ativos que sejam realmente hidratantes que fazem bem pra pele tá não se atentem a marca vocês podem escolher aquilo que vocês conseguem comprar facilmente com o mesmo produto que você trata melasma você pode tratar o rejuvenescimento não precisa de 500 produtos diferentes na sua clínica você só tem que entender o conceito qual é o conceito nesse momento hidratação de pele quando nós tratamos o melasma pela raiz só o fato de você hidratar a pele da paciente com uma máscara muito boa já vai fazer remoção de depósito de melanina porque o produto que é secundário ele vai somente fazer remoção de depósito de melanina e isso nós conseguimos fazer facilmente com uma hidratação nós conseguimos fazer com peeling de diamante que é uma esfoliação é um peeling mecânico que geralmente nós temos na nossa clínica a maior parte das profissionais de estética tem então remoção de depósito de melanina você faz com qualquer produto o grande diferencial é entender o porquê que aquela paciente está com melasma por isso que eu afirmo para vocês com toda certeza peeling de escamação não é indicado para quem tem melasma porque melasma tem raiz e se não for tratado através da raiz vai vir um efeito rebote por isso que eu falo para vocês tratando pela raiz sem ácido e sem efeito rebote passar ácido na pele da paciente todo mundo passa isso está fácil né o difícil é você tratar a raiz qual é a raiz do melasma do paciente a Sara está perguntando qual peeling você indica então não indico peeling tá não indico peeling nenhum de escamação nenhum o que eu gosto de usar na pele que as minhas lapidadoras usam é o peeling de diamante que é uma esfoliação é um peeling mecânico tá e nós gostamos muito do peeling de gluconolactona até conversei com vocês na live passada de segunda-feira para as lapidadoras não chamarem de peeling mas sim de procedimento com gluconolactona para que o paciente não ache que o gluco é um ácido escamativo como estão acostumados a ter aí que a maior parte das esteticistas faz isso né de passar produtos que descamam a pele então não não fazemos isso tá Sara o que nós entendemos é raiz trata a raiz depois só faz remoção de depósito de melanina de forma tranquila inclusive com máscaras de hidratação a gente consegue remover melanina do rosto da paciente tá então quando você entender esse conceito você vai ver que não é peeling que não é produto que não é nada com o melasma lapidado vocês não vão comprar kit de produto nenhum nenhum vocês vão usar o que vocês já tem tá não vocês não vão ficar refém não existe isso então não é assim ai você vai comprar o curso depois ainda vai ter engastar o rim pra comprar um kit de produto não não porque não é técnica não é protocolo é um conceito e como disse a Vanessa um conceito aprofundado da coisa tá o quarto diferencial é fará você mudar a sua mente sobre todas as disfunções estéticas quando você entende o que é uma disfunção estética você muda o tratamento eu tenho certeza porque todas as vezes que eu começo uma mentoria com uma aluna eu pergunto pra elas sobre o que ela tá achando do curso o que você tá achando como é que tá sendo me conta aqui e todas sem exceção me responde virou a minha cabeça mudou a minha chave e não só sobre o melasma sobre todas as disfunções estéticas deixa eu só responder a Lu Lu Rocha Estética qual máscara você indica para isso? Lu que máscara você tem aí que seja uma máscara que seja uma máscara com bastante ativo pra trazer água pra pele? vê aí o que você tem não importa a marca dá uma olhadinha na composição qual que vai trazer mais água pra pele que vai dar mais hidratação essa daí tá usa essa não precisa se atentar a marca não precisa comprar outra máscara usa essa que você tem aí tá você pode fazer o peeling de diamante suave inclusive lá no meu youtube já tem uma live mostrando como eu faço o peeling de diamante tá depois você vai lá no meu canal do youtube é Marina Felde o nome do canal na página de lista de espera que tá ali na minha bio em cima em cima sim tem o youtube também tá qualquer coisa se você não achar digitando você busca lá tem uma live mostrando como que eu faço peeling de diamante e uma live mostrando como que eu faço micro agulhamento lá eu mostro a máscara que eu usei ali na hora mas não precisa ser aquela pode ser aquela que você tiver tá dá uma olhadinha lá como que eu faço você vai ver não tem muito não tem muito segredo nisso não porque o produto não é o segredo o segredo do melasma é tratar a raiz a estúdio Renove tá dizendo o gluconolactona é excelente muito hidratante gente é maravilhoso a gluco ela é perfeita tanto pra pra acne pra melasma pra rosácea é uma coisa que todo esteticista deveria usar é muito maravilhosa a Silvana tá dizendo sou aluna muito verdade o que ela está falando muda completamente nossa visão ai gente que delícia pera que eu vou pintar de novo ai essas minhas lapidadoras são lindas lindas né gente a Silvana também está fazendo atendimento online tá então duas lapidadoras aí na live hoje fazendo atendimento online maravilha né Sil você é de onde Sil conta aqui pras meninas de onde você é você me falou que é de Santa Catarina né eu só não lembro o nome da cidade é e já as meninas que precisaram de atendimento online então hoje tá Silvana Silvana Garcia e a Vanessa Goldinho aqui na live que fazem atendimento online mais um diferencial além de mudar a sua mente ó a Paula também tá dizendo que faz Paula PM Rod também é uma lapidadora que faz atendimento online 3 lapidadoras com atendimento online gente olha aí ó não vai ser por falta de atendimento que vocês vão ficar sem tratar melasma essas meninas aí estão tratando tem outras também que tratam hoje tem 3 aqui na live quem precisar de atendimento meninas eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso nos tratamentos de vocês elas já estão tendo muito sucesso muito resultado aí a Evelyn é um produto que somente profissional compra tá então você teria que ir para um atendimento com uma esteticista tá caso você for esteticista você você tem as fontes né de comprar São Francisco do Sul Santa Catarina frio aí né se o aqui tá levemente friozinho hoje próximo diferencial que eu quero dizer para vocês e o último diferencial que eu vou falar para vocês agora e depois eu vou para a parte prática o que que nós vamos fazer já para implementar aí na sua clínica para você começar a mudar a sua a sua forma de tratar e é você ser vista como uma resolvedora de problemas como uma pessoa fora da curva uma profissional fora da curva gente é uma delícia é uma delícia quando o paciente chega e fala assim ó nossa eu não tava esperando isso cara pra gente profissional isso é maravilhoso a paciente falar pra você uau que consulta é essa isso é um grande diferencial gente você sabe o que que acontece eu tenho pacientes que vão no médico levam os exames solicitados e depois paga uma consulta pra mim pra me explicar o que que é de fato que tá dizendo ali porque os médicos não tem muita paciência pra explicar né você acredita que hoje eu alcancei essa confiança de pessoas que depois de irem ao médico vem até mim com os exames laboratoriais me pagam uma consulta pra mim explicar o que que é que tá dizendo e eles falam assim ó o médico passou esse aqui esse aqui esse aqui o que que você acha e eu falar assim olha eu acho que isso nós podemos ir para um lado mais natural isso que realmente tem que tomar claro que a gente nunca tira um remédio que o paciente já está tomando porém se o paciente ainda não começou a tomar e você vê que tem então é ser alguém resolvedora de problema ser paga para resolver problema é incrível as pessoas olharem para você e falam assim meu é muito fora da curva eu não estava esperando isso eu estava esperando que você mandasse usar um clareador noturno e que você fosse aplicar um peeling no meu rosto e daí você chega e fala assim não calma aí nós precisamos tratar a raiz do seu melasma olha e você fala assim olha a raiz do seu melasma pela sintomatologia clínica que você me apresentou é essa essa e essa e a pessoa fala tenho tudo isso e a pessoa fala eu nunca vi isso eu nunca imaginei isso e é isso que o melasma lapidado proporciona para você ser uma profissional resolvedora de problema ser uma profissional fora da curva porque mais do mesmo mundo está cheio e você só vai conseguir de fato impactar a vida das pessoas e trazer mudança na vida das pessoas quando você fizer algo diferente quando existir um diferencial em você a paula está dizendo assim mudou minha visão de tratar todas as disfunções todas vou perguntar de novo essas meninas são demais coisa linda estou falando para vocês você sabe porque muda a visão de todas as disfunções estéticas porque não é protocolo porque não é técnica porque é um conceito onde vocês vão compreender de fato o que está acontecendo vivi está perguntando boa noite sou enfermeira esteticista posso fazer pedido de exame laboratorial para minha cliente pode vivi pode sim pode sim você vai fazer sua solicitação normal pega seu receituário nome da paciente solicito coloco que você solicita seu carimbo assina e é isso aí está pronto seu receituário bem doutora com cara bem de doutora mesmo sabe pode solicitar o que acontece vivi é que plano de saúde não cobre os pedidos de não médicos só que existe uma pesquisa que mostra que 85% da população não possui plano de saúde então vão ser poucas pessoas que tem plano e geralmente quem tem plano sempre dá um jeitinho de pedir para alguém uma secretária de médico ou até paga uma consulta para um médico pela Unimed para poder fazer essa solicitação mas mais do que pedir os exames laboratoriais vivi você tem que saber interpretar esses exames laboratoriais mais importante do que pedir é saber interpretar porque nós profissionais da estética nós não usamos os níveis de referência do laboratório então aquela referência que está no laboratório que os médicos se baseiam aquilo lá mostra se existe uma patologia ou não se a pessoa já está doente não é para nós agimos nos níveis de prevenção de saúde que são os níveis ideais aqueles níveis que são usados lá na Europa tá então a partir desses níveis nós conseguimos olhar se a nossa paciente está na fase do adoecimento e a disfunção estética ela é um preditor de doenças então por isso que é muito bom nós entendermos sobre níveis ideais de exames laboratoriais e a partir disso a gente consegue evitar que a nossa paciente adoeça então você e eu podemos atuar no equilíbrio da saúde da paciente tá não na patologia instalada mas conseguimos evitar que ela venha adoecer ao longo do caminho eu posso prescrever as vitaminas pode vitamina mineral fitoterápico ortomoleculares podemos tá o que que nós não podemos Viviane nós não podemos indicar alopáticos remédios químicos mas eu nem gosto desses mesmo tá agora vitaminas minerais fitoterápicos podemos sim tá podemos não existe nenhum lugar que diz que é proibido então podemos tá em Goiânia tem alguma lapidadora que você indica pra mim Thelma dá uma olhadinha pra mim dá uma olhadinha ali nos destaques ali do Instagram onde está escrito lapidadoras eu acredito que já tem alguém mas eu não lembro agora de quem que é o nome a a Vanessa está dizendo algo bem legal ela está dizendo assim mas não deixa de falar de um ponto tudo que é baseado em evidência científica te tira do corpo comum não é mais do mesmo e de fato basear em como o corpo funciona e ler cada raiz exatamente ótima observação Vanessa ui pera gente fugiu eu tava com as fugiu aqui o comentário deixa eu ver se eu acho a Maria Eduarda está dizendo Mari fala sobre como explicar pessoas que têm uma alimentação saudável malha e mesmo assim ainda tem melasma conheço uma menina sim a alimentação realmente é extremamente importante no melasma a atividade física é realmente importante no melasma só que Maria Eduarda as raízes são inúmeras inúmeras e alimentação influencia em todas as as disfunções estéticas com toda certeza só que existem raízes que vai muito além disso tá vai muito além disso então vou dar um exemplo muito simples né só para vocês entenderem a pessoa malha demais ela sua bastante ela tem muita perca de zinco o zinco é uma das raízes do melasma tanto que existem artigos científicos que mostram a relação da baixa de zinco com melasma severo aí a pessoa não suplementa minerais vitaminas no corpo ela acaba ficando sem porque o nosso corpo não absorve isso tudo do alimento porque geralmente o nosso alimento não tem então não estou dizendo que é o caso dessa pessoa não sei não vi a sintomatologia clínica dela não sei o que está acontecendo com ela mas se ela malha bastante come bem pode ser zinco isso é uma raiz então para vocês verem é bastante minucioso tem muita coisa que nós precisamos entender por trás de tudo isso antes de falar de um tratamento de melasma de fato então muitas vezes a pessoa fala assim mas qual é a raiz eu não sei qual é a sua raiz só diante de uma consulta com sintomatologia clínica com exame laboratorial para eu entender qual é sua raiz então essa é só uma ideia só para você entender um pouquinho da pegada espero que tenha esclarecido essa sua dúvida gente deixa eu continuar aqui e já já eu continuo falando ai gente quero falar só mais um ponto antes de ir para a prática tá não esqueçam de pegar papel e caneta que essa vocês já vão começar a usar nas pacientes de vocês aí o último ponto super importante que vai aumentar a sua lucratividade por dois motivos primeiro porque quando você se diferencia e você não é mais do mesmo você já não briga mais com as suas colegas de trabalho por preço então quando você faz a mesma coisa que todo mundo faz a paciente vai lá e cota preço com a Joana cota preço com a Ana e ela vai fechar com a mais barata agora quando você tem um diferencial que você não é mais do mesmo que você tem algo de interessante as pessoas vão te procurar por esse diferencial e isso faz com que você não precise competir por preço você vai botar o preço que te é justo você vai analisar ali vai fazer sua gestão de preço vai botar sua precificação de acordo com aquilo que você precisa pôr porque nós sabemos que precisa incluir a nossa hora maca né então você não vai ter essa competição por preço então isso já aumenta muito a sua lucratividade e o aumento da procura é o segundo ponto que faz você aumentar a sua lucratividade porque muitas pessoas precisam de tratamento de melasma que 35% das mulheres tem melasma e quantos são os profissionais que fazem um tratamento de fato pela raiz que cuidam eu sei hoje aqui no brasil somos em 131 somente 131 no brasil inteiro pra essa porrada de mulher que tem aí precisando de tratamento então o aumento da procura e o fato de você ser uma profissional diferenciada fazem com que você tenha aumento de lucratividade sem contar que você não vai gastar com kit de produto caro porque você vai usar aquilo que você já tem aí na sua clínica tá então isso faz com que seja realmente um diferencial gente eu vi que entrou bastante gente desde a última vez que eu perguntei conta aqui pra mim quem que a primeira vez que tá aqui na live manda um eu aí já manda de onde vocês são que é pra mim ver de onde vocês estão falando a paula tá dizendo algo bem interessante aqui ó tem alimentos que são considerados saudáveis mas são altamente inflamatórios também verdade verdade existem também os alimentos que são inflamatórios pra cada pessoa tem a tabela fodmap por exemplo ela fala de brócolis vamos supor um exemplo o brócolis ele é extremamente inflamatório pra quem é fodmap só que ele é um alimento muito bom inclusive uma fonte de vitamina k2 pra quem não é fodmap então o que é bom pra um nem sempre é pro outro milho milho é um alimento bem legal o que tem contra o milho muitas pessoas não podem comer milho porque é inflamatório tá então realmente existe esse diferencial gente eu já vou responder as perguntas de vocês já volta gente gente quanta gente nova aqui que massa sorocaba eu tô indo pra sorocaba semana que vem tô indo pra sorocaba semana que vem deixa eu contar pra vocês a gente vai receber uma premiação lá tô super feliz vou postar tudo pra vocês da viagem da premiação pra vocês ficarem por dentro dia 24 eu viajo pra sorocaba então eu fico 25 e 26 em sorocaba depois eu vou dar um pulinho em São Paulo pra dar uma passeada com meu gato meu boy meu lindão gente agora eu quero passar pra vocês uma sacada pra vocês já implementarem aí na clínica de vocês quem quiser anotar agora é a hora eu quero falar pra vocês sobre metais pesados lembra que na hora que eu falei pra vocês sobre produto na hora de escolher produto procurar algo que não tenha metal pesado esse é um grande diferencial que nós precisamos ter na nossa clínica e indicar inclusive um home care livre de metal pesado tá então o que que possui metal pesado hoje maquiagem tem tintura de cabelo tem desodorante que a paciente usa tem um monte de alumínio muita coisa tem metal pesado e é bem interessante vocês estudarem e entenderem sobre isso porque é na minha opinião um dos males mais silenciosos que nós temos hoje em dia hoje a gente ouve falar muito dos agrotóxicos que ai autismo agrotóxico tdh agrotóxico mas gente pra reflexão de vocês será mesmo que o agrotóxico que tá lá na lavoura que nem é tão perto da gente assim já conversei com alguns agrônomos parece que na questão do grão em si não absorve será mesmo que ele vai dar mais problema pro bebê quando está no processo de formação do que o próprio metal pesado que a mãe coloca no corpo sim gente o povo perece por falta de conhecimento claro que nem uma mãe em sã consciência vai vai colocar algo no seu corpo no tempo de gestação se se ela sabe que faz mal não vai só que acontece que o povo perece por falta de conhecimento então o que que acontece mãe tá usando desodorante com um monte de alumínio absorve vai pro feto depois disso mãe passa desodorante amamenta o bebê foi feito estudos do leite da mãe mostrando a quantidade de alumínio que essa mãe já está passando pro bebê no momento da amamentação será mesmo que isso não influencia gente claro que influencia metais pesados influenciam na nossa vida em muita coisa tem gente que tem queda capilar por excesso de metal pesado tem gente que tem inúmeros problemas de saúde por excesso de metal pesado problema de tireoide porque os receptores da tireoide estão completamente fechados de tanto metal pesado que tem no corpo então nós temos que parar e dar uma olhada pra dentro mesmo de nós de tudo aquilo que está acontecendo com a gente e é sobre o metal pesado que eu quero conversar com vocês tá existe o metal pesado ruim que é o chumbo o arsênio o mercúrio o alumínio bario cadmium deixa eu ver o que mais tem aqui estanho são vários metais pesados que nós encontramos facilmente aí nos produtos que nós usamos da maquiagem e isso nós passamos absorve vai pro fígado o nosso corpo processa e gera todo um problema então metal pesado é algo muito silencioso que é pouquíssimo dito e que se tem muito e é uma das raízes do melasma pessoal está travando eu vi que a Célia falou aqui que está travando está travando para todo mundo ou só para a Célia também existem os metais pesados bons que é qual o cobre o ferro o zinco eu acabei de falar para vocês sobre o zinco então olha como eles são importantes a a raine está perguntando creme de pele tem metais sim tem metais pesados a maior parte das marcas tem metais pesados assim como tem no protetor solar por isso que é de extrema importância que o protetor solar seja físico e não químico tá então prestem sempre muita atenção no rótulo tá já respondendo a Célia como que eu sei olhando no rótulo dá uma boa olhada pega no Google quais são os metais pesados eu acabei de falar alguns deles aqui ó sumbo, arsênio, mercúrio bário só que vai ter no rótulo algum tipo de variação na hora da escrita então vocês podem digitar lá no Google certinho pega lá uma lista de metais pesados para a parte cosmética tá e vai analisando ali a composição nunca compre nada sem olhar a composição porque tá cheio de metal pesado tá metal pesados bons que são bons que o nosso corpo precisa cobre, zinco e ferro inclusive são três metais pesados que são extremamente importantes para a tireoide como eu falei para vocês que os metais pesados ruins atrapalham os receptores da tireoide esses metais pesados bons precisa deles para a conversão de TSH em T4 e T4 em T3 que é o nosso hormônio ativo da tireoide tá o zinco ele é um fortalecedor do nosso sistema imunológico ele auxilia na síntese das células imunológicas de defesa contra vírus bactérias e fungos tá o ferro extremamente bom para a tireoide também como eu falei atua na síntese dos glóbulos vermelhos transporte de oxigênio para todas as células do corpo e o cobre cobre tem que moderadamente nada disso pode ser suplementado gente alavantei precisa ser olhado realmente nos exames laboratoriais porque a falta de zinco dá melasma mas o excesso dele gera problema para o corpo também a falta do cobre dá problema na tireoide mas o excesso de cobre no corpo ele dá problema para melasma inclusive excesso de cobre causa melasma como posso fazer uma desintoxicação dos metais pesados no organismo fica aqui comigo que eu vou ensinar tá bom doutora Lívia já vou ensinar o próximo passo aqui para vocês eu vou ensinar vocês certinho como fazer para indicar para a paciente de vocês só recusar aqui tem uma chamada aqui bem horário da live gente esse povo do 011 vive me ligando com vocês também assim gente e nem a cobrança acho que eu não estou devendo nada para ninguém ou será que eu estou vixi então mas por que eu estou falando de metais pesados o que isso tem a ver com estética o que isso tem a ver com melasma por que eu estou falando simples vamos pensar num processo de microagulhamento aqui profissional da estética que vai fazer um microagulhamento o que nós precisamos para fazer a reconstituição de fibra de colágeno para melhorar a parte de linha de expressão de flacidez o que nós precisamos nutrientes e o que o metal pesado faz além de intoxicar o nosso corpo de dar problema na tireoide como eu falei intoxica fígado o que mais que ele faz não deixa que aconteça o transporte dos nutrientes de forma adequada sem nutriente você pode fazer milagre você pode fazer o mortal carpado de ré que não vai ter jeito de reconstituir fibra colágena não tem então o metal pesado atrapalha seu tratamento de rejuvenescimento atrapalha seu microagulhamento atrapalha o emagrecimento da paciente porque o metabolismo fica longo ou longo olha eu li fica lento eu li a palavra e falei gente eu preciso travar o chat mas eu não acompanho o que vocês estão me falando eu gosto tanto de ver o que vocês estão falando mas eu tenho esse problema de ficar meio disléxica naquilo que vocês falam então é isso o metabolismo fica lento então para nós profissionais da estética o metal pesado é algo que nós precisamos cuidar sim na nossa paciente é algo que nós precisamos desintoxicar sim eu peço exame laboratorial para isso? não sabe por que eu não peço? porque além de ser um exame que é um pouquinho caro todas as nossas pacientes estão com metais pesados todas sem exceção e como que nós vamos fazer para ajudar a nossa paciente evitar isso? primeiro trazer a ela conscientização então por exemplo quando eu faço loiro no meu cabelo já dá para ver que faz um tempo que eu não faço olha aí quando eu faço loiro no meu cabelo logo após eu já entro com detox de metais pesados então você pode trazer isso à consciência da sua paciente falar você vai lá fazer selagem você vai fazer o loiro então depois disso você vem aqui que nós vamos fazer uma desintoxicação de metais pesados em você para melhorar para cuidar tanto da tireoide quanto do seu fígado quanto de todo o resto então olha que interessante você tem um produto a mais à venda porque você vai desintoxicar a sua paciente porque ela fez uma tintura no cabelo o que mais que você pode trazer a conscientização meninas depois eu volto para ler o que vocês estão falando eu vou ler de todo mundo o que mais que vocês podem trazer a conscientização da paciente de vocês mudar a maquiagem que elas usam batom principalmente tem muito metal pesado a base tem metal pesado então o que vocês podem instruir para a paciente de vocês deixar de usar essas maquiagens comuns e migrar para uma maquiagem que seja livre de metal pesado as veganas são livres de metais pesados tá então já traz essa conscientização para a sua paciente olha você usa maquiagem todos os dias no seu trabalho vamos migrar para uma maquiagem vegana inclusive você profissional da estética você pode ter um produto à venda aí na sua clínica para oferecer para a sua paciente porque é muito legal quando nós apontamos para a paciente algo que precisa ser mudado e que a gente venha ter a solução para ela porque você pode falar assim procura aí uma base vegana procura aí uma maquiagem vegana e não dá para ela uma solução então tenha uma marca à disposição e se você digitar no google aí agora agora não vocês ficam aqui comigo depois da live anota aí para procurar depois se você digitar no google marcas de maquiagem sem metais pesados livres de metais pesados ou veganas vai aparecer várias e umas com preço até bem interessante e vocês podem ter isso para oferecer para a paciente de vocês então primeiro ponto é desintoxicar a paciente depois de um procedimento por exemplo selagem e loiro e tintura de cabelo já é algo a mais que você pode vender para a sua paciente e oferecer saúde segundo ponto dá para ela uma opção de maquiagem vegana que é livre de metal pesado terceiro ponto trazer a ela a conscientização do desodorante que ela usa e substituir esse desodorante desodorante tem muito alumínio tem muito alumínio mesmo então hoje aqui na minha clínica eu tenho um desodorante à venda um produto que é muito bom que tem um preço legal gente vende demais que não é preguento porque o problema do desodorante é que ele preguenta assim braço assim coisa ruim né então você tem que trazer para ela essa conscientização para que ela entenda o porquê de fazer a substituição e você ter esse produto à venda também que já vai também te gerar um lucro isso é muito interessante é você apontar para ela o problema apresentar a sua solução e ter um produto ainda para que a solução seja mais fácil de adesão tá então substitua panela tem metal pesado alumínio tem só que uma panela de outro material ela é muito cara então não são todas as nossas pacientes que vão conseguir aderir uma panela de cerâmica então você pode falar isso para o seu paciente falar infelizmente a gente não consegue de fato substituir tudo aquilo que nós precisamos mas nós podemos fazer detox de metais pesados duas vezes no ano você pode fazer esse acompanhamento com a sua paciente e isso é muito interessante você pode ter esse diferencial para dar para elas tá deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa não para evitar a contaminação é isso fazer substituições que sejam realmente conscientes que sejam boas mas como que eu vou desintoxicar minha paciente Marina vou explicar agora para você toda paciente que chega aqui para mim que vem fazer tratamento de melasma que vem fazer tratamento de acne rejuvenescimento facial eu praticamente não faço quem faz é meu marido inclusive gente olha só eu mostrei para vocês ao longo da semana que eu fiz um procedimento de rejuvenescimento eu já notei uma melhora muito boa aqui na na linha da mandíbula olha aí olha aí gostei bastante já credo estou precisando de fazer sobrancelha isso sim então já dá aquele lift na pele já dá aquela diferença né então tragam isso para paciente de vocês como vocês podem usar tintura de coentro tá e a clorela a tintura de coentro você manda manipular como tintura de coentro quem manipula a tintura sabe qual é a concentração tá não precisa você passar nenhum tipo de concentração e a clorela é 500mg tá cápsula da clorela sem glúten sem lactose e sem corante como que a paciente vai tomar por 15 dias 3 vezes ao dia tá vamos lá tintura de coentro e clorela 15 dias 3 vezes ao dia tá ela tem que tomar certinho 15 dias então se a sua paciente voltar depois de 30 dias e você perguntar qual suplementação você está tomando e ela falar assim ah eu estou tomando tintura de coentro e clorela ela não fez certo e ela pode repetir esse processo duas vezes no ano é muito importante tá que elas façam isso que elas se desintoxiquem de fato porque tem coisas que nós não podemos evitar tá ah esmalte também gente é um ponto eu quase não pinto a unha vocês podem ver que eu estou sempre sem nada na mão eu quase não pinto a unha justamente por causa dessa questão de metais pesados tá então eu pinto realmente quando eu preciso que eu tenha um evento quando tem algo realmente importante então eu acabo pintando 3, 4 vezes no ano a unha só tipo é num casamento num sabe é do mais eu não pinto a unha mesmo é justamente por causa dessa questão de metais pesados tá então você pode trazer essa consciência pra sua paciente parece que existem sim esmaltes que são livres de metais pesados então pode indicar inclusive que a sua paciente tenha um esmalte desse leve pra manicure dela e essa manicure faça essa esmaltação com esse esmalte específico tá então é isso é trazer a conscientização desses metais pesados pra paciente e isso dá uma grande diferença na vida da sua paciente no equilíbrio da saúde no total e na no melasma da paciente tá gente falem pra mim vocês gostaram do conteúdo é algo que vocês vão usar é algo que vocês vão conseguir aderir e botar em prática aí na paciente de vocês quando puder repete por gentileza onde lá no youtube eu encontro o vídeo do peeling de diamante microagulhamento já me inscrevi no seu canal e não encontrei é só você olhar em vídeos lá acho que o nome da live é como eu faço alguma coisa assim eu não consigo te explicar agora com certeza assim certinho qual que é tá é mas você vai achar lá dá uma maratonada lá no conteúdo você vai achar gente outra coisa pra substituir não se esqueçam filtro solar tá filtro solar pra paciente precisa ser livre de metal pesado portanto ele precisa ser um filtro solar físico tá espaço Erlânia Santos repete de novo repito sim tintura é de coentro tá pode usar coentro na comida quem gostar também pode usar bastante coentro que já ajuda no dia a dia mas para o detox de metais pesado 3 vezes ao dia por 15 dias a clorela é comprimida é cápsula no caso tá capsulazinha que você vai mandar manipular clorela 500mg em cápsula livre de de glúten de lactose e livre de corante também tá então tintura de coentro e a clorela por 15 dias 3 vezes ao dia manipulados sim Lilian são manipulados os dois são manipulados tá acredito que quase todas as farmácias vão fazer é algo bem bem fácil de achar tá Lu Rocha Estética estou tentando tratar o meu melasma está difícil vem ser uma lapidadora Lu vem ser uma lapidadora trata o seu melasma e ainda trata mulheres trata essas mulheres que estão precisando de você dessas mulheres e olha e eu falo assim que quando a profissional ela trata de si primeiro e vive aquilo na prática as pessoas vão até confiar mais nela sabe então vem ser uma lapidadora que você vai ver o que é o diferencial e de como tratar filtro solar com base tem metais pesados se ele for químico sim tá então o filtro solar precisa ser físico do contrário ele tem metais pesados tem xenoestrógenos e tem disruptores endócrinos tá vou falar de xenoestrógenos e disruptores endócrinos em uma outra aula ensino certinho pra vocês mas o protetor solar físico é de extrema importância pode manipular junto não Lívia porque a tintura é gotinha tá e a clorela vem em cápsula deixa eu voltar gente porque eu quero ver o que vocês escreveram aqui se tem alguém que eu ainda não tenha respondido olha a estética corpo e alma tá dizendo assim eu trabalho com uma marca sem metais pesados de maquiagem e cosmético muito bem o estética corpo e alma se você quiser botar um nome aqui no chat pode ficar à vontade tá pra indicação eu só não falo aqui nas lives mas vocês podem colocar aí tranquilamente tá você indica você indica algum específico de detox pra cabelo não eu desintoxico o corpo como um todo aí detox de cabelo foge um pouquinho do que eu trato tá eu acabo desintoxicando o corpo então no microagulhamento vou ter problema com paciente com hipotireoidismo problema não talvez você não alcance o resultado esperado se o hipotireoidismo da paciente estiver descontrolado o que você vai ter problema Célia é se a paciente estiver sem nutrientes porque se a ideia do microagulhamento é fazer uma renovação de fibra colágena e para a renovação da fibra colágena você precisa que o fibroblasto que quem produz colágeno e elastina tenha aporte suficiente de nutrientes daquilo que ele precisa para a produção então você vai ter problema se não há absorção de nutrientes tá quando que não há absorção de nutrientes quando há um excesso de metais pesados porque dificulta o transporte como eu falei aqui para vocês e também quando há um problema de intestino que é um problema de absorção então no microagulhamento você vai ter problema se olhando para este lado tá aí realmente não vai ter a não vai ter o resultado que você e a sua paciente esperam né deixa eu ver se tem mais alguma coisa alguém que eu não tenha respondido deixa eu dar uma olhadinha eu acho que daqui para cima eu já respondi todo mundo é acho que sim então deixa eu vir para baixo então podem mandar perguntas de vocês pessoal que quem esse produto que você botou é muito bom é muito bom mesmo viu conheço gosto muito é chato né gente mas eu não posso falar de marca aqui estou precisando de rejuvenescimento mas confio em quem fazer busca uma lapidadora Célia que eu tenho certeza que elas vão te tratar dessa forma olhando para para você como um todo cuidando de você como um todo olhando olhando as raízes aquilo que pode não dar certo então é bem interessante deixa eu ver ai gente que um negócio sobe aqui e eu perco vai ajudar muito até na faculdade muito bom muito bom o que você chama de protetor físico protetor solar físico mesmo é os protetores solares é só você dar uma olhadinha na questão da composição tá o protetor solar químico tem otocrileno tem benzofenona que são disruptores endócrinos que são xenostrógenos tem muito metal pesado o protetor solar físico ele tem uma composição de zinco como eu expliquei para vocês o zinco é um metal pesado porém ele é um metal pesado bom necessário no nosso corpo ele tem alguns tem escrito assim ácido caprílico ácido cáprico e ácido láurico que nada mais é do que o óleo de coco tá então é uma composição diferente mas se você colocar no google Lilian composição do óleo composição do protetor solar físico e composição do protetor solar químico você vai ver a diferença dos dois e vai entender a diferença tá é bem interessante você ter isso inclusive salvo aí no seu celular para o dia que você for comprar seu protetor então é algo que você vai ter ali sempre em mãos para você não errar na compra horário de tomar tintura são três vezes ao dia aí só um pouquinho gente então você toma de manhã depois do almoço e à noite depois da janta tá fala em quanto tempo de tratamento você consegue ver resultados na sua paciente depende depende de quantas raízes do melasma a paciente tem o que ela está disposta a fazer que preço que ela quer pagar o preço que eu tô falando não é do dinheiro o preço que eu falo é de abrir mão de determinadas coisas tem paciente que eu falo olha não pode usar metal pesado tem que trocar seu desodorante tem que trocar sua maquiagem não pode comer glúten não pode comer lactose ela fala não Marina eu quero fazer o tratamento mas eu não vou abrir mão disso então beleza vai demorar um pouco mais tá então assim Maria Eduarda depende isso depende tem gente que só tem uma raiz de melasma tem gente que tem 10 então a gente precisa ponderar não tem como te dar uma ideia fixa de quanto tempo nós precisamos para tratar o paciente tá gotas para o cabelo não não tem nada para o cabelo não é para tomar tá é para para tomar uso chá de coentro alivia ansiedade muito bom Mara Lima excelente esse saiu aqui de novo gente excelente fala alguns protetores que você tem preferência tinha visto que chama então gente eu já falei para vocês que aqui eu não falo é eu não falo sobre marcas né é eu sempre falo para vocês de produtos tipo protetor solar físico ou químico mas como eu sempre levantei a bandeira de que não existe um produto específico eu não vou defender nenhuma marca então a questão é realmente o que eu quero é que vocês aprendam porque quem aprende não depende se eu falar para vocês uma marca específica vocês vão ficar bitolado em procurar essa marca se vocês não acharem então eu quero que vocês aprendam não é marca é o que é tá tem protetor solar vegano que é barato que vocês acham facilmente que acham em quase todas as farmácias digita aí no google depois da live protetor solar vegano esse protetor solar é físico e vocês vão ver que tem marcas conhecidas que tem e tem as marcas que são julgadas as top da galáxia que são químicas que não são boas tá então eu vou sempre ensinar para vocês o conceito comigo eu não vou falar não vou falar aqui produto tal vocês não vão ouvir isso da minha boca tá porque eu quero realmente que vocês consigam entender e se virar dentro daquilo que vocês acham aí na cidade de vocês que vocês acham facilmente para passar para a paciente de vocês tá quantas gotas da tintura a farmácia que vai colocar na desagem sim eles fazem indicação clorela quantas miligramas 500 500 miligramas de clorela tá uso meu detox com limão rosa açafrão levedura de cerveja melão de sal e cartano maravilhoso é um detox hepático e o açafrão também ele é anti-inflamatório pode tomar inclusive tomar também o detox de metais pesados por 15 dias tá estou precisando muito de me especializar em tratamento de melasma minha querida conversa comigo você está no lugar certo vem ser uma labidadora se você não entrou ainda para a lista de espera o link está lá na bio se inscreve lá entra no grupo que assim que a gente tiver a turma aberta nós vamos avisar para vocês você está no lugar certo para falar de melasma meu amor e não só de melasma de todas as discussões estéticas panelas de teflanta metal pesado sim aqui não vai ter a ver se é de cerâmica ou é de barro tá a panela de cerâmica é uma facadinha assim só que vale a pena eu não tenho ainda mas juro para vocês que é uma vontade que eu tenho muito grande será que tem lapidadora em São José dos Campos não sei ai eu não sei um tratamento de melasma dura quanto tempo depende de cada pessoa e os cuidados da paciente sim varia muito mas geralmente é 3, 4 meses eu já tive paciente que ficou um ano em tratamento comigo tá depende muito de como o corpo vai reagir de como essa paciente vai se comportar do que ela pode fazer então assim não dá para pensar Lu que o corpo da paciente vai reagir todos iguais tá então eu já tive paciente que ficou um ano tratando comigo e graças a Deus a gente teve resultados maravilhosos temos que aprender a ler os rótulos dos produtos essa é a grande realidade Eliana é libertador quando nós aprendemos entender o que de fato tem lá filtro solar pós peeling não é indicado né depois de quanto tempo posso usar o filtro não sei meu amor eu não faço peeling não sei depende o peeling tá depende o peeling mesmo mas aí cada profissional indica aquilo que está fazendo por exemplo eu fiz o protocolo no rosto sem ser nesse último sábado no anterior eu usei protetor solar eu fiz no sábado de manhã eu usei um produto até umas quatro horas da tarde e eu lavei e já passei protetor solar tá protetor solar físico também tá um cor então isso depende bastante de que procedimento foi feito tá olha que top Eliana eu mesmo faço as minhas tinturas sou fitoterapêutica e homeopata nossa Eliana que show eu sou apaixonada por tintura tem muita coisa que nós conseguimos tratar com tintura e já tenho umas ideias aqui do que eu vou falar quem sabe a gente conversa mais aí Eliana sobre umas tinturas a mais quem sabe a gente até não faz uma live falando sobre isso acho muito top questão de tintura muito bom principal componente do protetor físico de óxido de titânio e óxido de zinco exatamente isso mesmo qual o nível de vitamina D ideal para o nosso organismo com melasma o Bete acima de 60 aí você vai ver lá no exame porque gente é muito importante que nossos profissionais da estética que a gente venha sempre reparar qual é a unidade de medida usada no exame tá você vai olhar lá 60 NG barra DL que significa nanogramas por decilitro tá acima de 60 aí se você pega uma pessoa que tem melasma vamos pensar assim mais pra frente você pega uma diabética tem que ser acima de 80 nanogramas por decilitro vai aparecer lá NG barra DL tá então quanto mais patologias a pessoa tiver mais tem que ser o nível ideal da vitamina D dela mas pessoas que não tem patologias instaladas é acima de 60 nanogramas por decilitro tá quem aprende não depende exatamente a desintoxicação do paciente pode ter alguma reação de metais pesados pesados não essa é bem tranquila mesmo o máximo que pode acontecer é o paciente ficar com as fezes um pouquinho mais lenta mas é o máximo mais mole mais mole tá mas é o máximo mesmo a de metais pesados é bem tranquila mesmo tá não tem muita reação quem tem aquele aparelho de aquela bacia que põe o pé que faz a desintoxicação iônica que passa corrente ali no corpo ela faz uma desintoxicação de metais pesados também e aqui na clínica eu faço com o aparelho eu não passo mais a tintura de coentro já usei muito antes de ter esse aparelho só que como eu sei que o paciente é cabeça dura ele vai acabar esquecendo de tomar três vezes ao dia e eu vi isso na prática então eu acabei comprando esse aparelho sem contar que eu recebo pelo valor da sessão então acaba sendo mais lucrativo pra mim ah Marina tá pensando em dinheiro não mas eu tenho que pagar a conta né então tudo aquilo que eu puder fazer assim que o paciente não precisa fazer em casa pra não ter chance de erro e que eu sei que eu posso conduzir a coisa também acaba sendo lucrativo pra mim porque a gente tem que pagar aluguel né gente tem que pagar água, luz, telefone e tudo mais 500 miligramas 500 doutora Lívia a cápsula tem que ser sem glúten sim sem glúten sem lactose sem corante tá preciso de aula prática tem aula prática a lactose e o glúten vai vai depender da raiz do melasma não lactose e glúten você pode cortar pra toda paciente que tem melasma porque são alimentos inflamatórios tá quanto mais coisas inflamatórias o paciente ingerir mais ativa as raízes do melasma então glúten e lactose é pra todas as pacientes que nós precisamos cortar como encontro uma lapidadora estou na zona norte de São Paulo no meu perfil tem um destaque escrito lapidadoras não tem todo mundo lá mas tem boa parte tem o pessoal de São Paulo eu só não sei se é da zona norte a espaço diz como é feita a tintura farmácia de manipulação tá tintura de coentro gente eu acho que eu respondi todo mundo né isso acho que eu respondi todo mundo gente é fico muito feliz com a companhia de vocês aqui comigo é gosto muito de quando vocês interagem fazem perguntas e estão aqui comigo e é sempre um prazer imenso falar um pouquinho com vocês me respondem aqui no chat gente aula de hoje gostaram vai dar pra usar vai dar pra sair e aplicar no paciente de vocês vai acrescentar nos atendimentos esse aulão vai ficar disponível somente até domingo tá eu vou postar eu vou postar ele agora aqui no meu instagram então quem não assistiu ou quem não assistiu completo pode já assistir vai ser postado agora mesmo e vai ficar disponível somente até domingo depois eu vou excluir daqui tá e é isso tem ali na um link ali na bio que é da espera pro curso melasma lapidado então quem tem interesse de entrar na próxima turma já se inscreve lá entra na lista de espera entra no grupo de whatsapp que nas próximas turmas serão avisados aí tá e vamos fazer a diferença né gente que eu acho que é isso é ser uma profissional diferente e entender que saúde beleza elas andam juntas de mãos dadas mesmo e é só com muito conhecimento que a gente consegue fazer a diferença na vida das nossas pacientes se é pra ser mais do mesmo nem seja né Vivi a farmácia te indica quantas gotas tomar por dose tá porque depende de como eles conseguem manipular isso então quando você for mandar manipular eles já vão te te explicar tá certinho Alice quero fazer o curso se inscreve lá vai lá vai lá gente muito obrigada viu beijos no coração de vocês e fiquem todas com Deus tá e façam uma linda noite de quarta-feira tchau 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 tchau